Se falarem de você, não ligue. Caco de vidro, sempre vai ter inveja de diamante, né? Por isso, não grite sua felicidade alto demais. A inveja tem sono leve. Já eu, depois de dois latão. Não acordo nem se o carro do ovo passar 30 ovos, 10 reais. É isso aí. E é nesse clima de calor que começo mais um jojo. Hoje eu tô com ela aqui. Essa mulher gostosa. Sara Fonseca! Olha, Sara, seja bem-vinda ao meu Jojo 69, porque eu quero saber tudo. Ai, meu Deus. Porque é aqui o papo aperreto. E aí, já ficou milionária? Ainda não, mas pretendo. Vai ver, isso aí. Você é igual a mim. Começou cedo, né? Deus dos 12, já ali, ralando. Vida de mulher preta não é fácil, não, tá? E agora você tem um... Qual o nome é assim? A senhor Biju. Tem uma empresa de acessórios. Comecei cedo mesmo, 13 anos, criancinha. Fazia bijuteria, vendia pra família. Já vendi na praia, passei com um suporte cheio de biju na praia com a minha irmã, pra ver se vendia alguma coisa. Me diz uma coisa. Você é uma mulher forte de fibra. Os boys ficam com medo, porque eu acho que assim, cada vez que a gente fica mais conhecida, menos boy, a gente consegue pegar aqui. Olha! Eu achava que seria mais fácil, né? Porque eu fui vendo lá, seguidores e tal. Eu falei, nossa, vou poder pegar quem eu quiser, vai chover. Não. Só que não. Não dá. Olha, você participou de dois diálites ligado à pegação. Aham. Como é que foi isso? Foi interessante, porque eu sou uma pessoa super livre, né? Sou aquela pessoa que acredita em relacionamento aberto, amizade colorida, acho que tudo na vida é um acordo. Então, me joguei. Não, assim, tu caiu mesmo, foi pra cima, curtiu tudo. No primeiro, eu peguei mais da metade da casa, mais duas pessoas, só não apareceu tudo. E no segundo, peguei umas pessoas também. Olha. Eu não posso ir pro reality. Beijo na amizade, pô. Gente, eu não consigo. Olha. Não, e assim, quando eu recebi o convite pra ir pra esse reality, de primeiro momento eu falei, caralho, vou chegar lá quebrando tudo. Depois eu parei pra ver, tipo, eu sou muito careta. Sério? Eu sou careta. Mas só uns beijinhos, assim, uns amigos, não? Eu sou careta. Eu sou mente aberta pra ouvir suas histórias, rir, ir lá te incentivar, mas eu... Esquece, Guaraná purinho. Abriu, o gás saiu. Eu sou assim. Mas é verdade, eu fico assim, eu fico muito feliz com as pessoas que conseguem, né, curtir a sua vida. De uma maneira, assim, que é intensa. Não tô pagando nada pra ninguém, foda-se, eu também consigo viver assim. Só que na questão da pegação, tipo, de estar no lugar e... Ah, vamos fazer um surubai a todo mundo. Você é do romance. Eu preparo a questão. Ah, você bota fogo. Não, eu, tipo assim, eu vou lá, já desenrolo, ó. Sara vai sair com fulano. Eu já boto tudo no esquema. Mas na hora que o negócio pega fogo, cadê Jojo? Meteu o pé. Já dei pinote. Eu não fico. Depois que você apareceu na TV, toda linda, poderosa, você recebeu convites, assim, pra público, né, pra fazer bastante trabalho? Ajudou bastante porque eu acho que é uma vitrine, né? Você pode se mostrar ali e daí em diante as pessoas vão te seguir, vão acompanhar você. E você tem que ser bem estrategista pra saber o que você vai passar pro público. Desde o momento que você consegue passar algo interessante, que você agregue na vida das pessoas, eu acho que sim, começa a chegar trabalho. Porque você pode escolher ter o status, ah, eu tenho muitos seguidores, mas não quero falar nada, quero só mostrar o quanto eu sou linda e maravilhosa. Ou realmente agregar, produzir conteúdo e fazer diferença na vida das pessoas. Aí eu acho que eu fui mais pelo outro lado e tô vendo o público cada vez crescer mais. O trabalho é a gente ter bastantes seguidores, ter pessoas ali que gostam da gente, gostam de nos acompanhar, é ótimo. Também poder passar pra outras pessoas coisas boas, até mesmo você divulgar o seu trabalho pra que ele cresça, que vai crescer, né? Amém. Aí vira uma vivara da vida, uma sara... Pode mandar os recebidos pra mim que eu gosto, tá? Pode deixar. Eu adoro, eu adoro. Eu vi também que você passou ano novo com o Neymar, com essa galera aí, né? Foi babado, né? Como é que foi essa festa aí? Vamos dizer que a minha loucura, assim, na mídia, começou com esse réveillon do Neymar, que eu fui jantar na casa dele e acabou rolando uma foto na rede social. E eu fiquei até um pouco assustada que chegou um monte de gente... Essa coisa pro cancelamento. É, eu fiquei, meu Deus, o que tá acontecendo por causa de uma foto? Você é parça dele, você conheceu no dia do jantar? Não cheguei a criar amizade. Só jantei lá, porque umas amigas me levaram, fui pra festa e foi só isso. Gente, olha, eu vou falar um negócio pra você. Se não tivesse pandemia, eu ia tá rolando naquele gramado de Mangaratiba, tá? Meu Deus do céu. Olha, vou falar de uma coisa que a gente gosta. Eu e a Sarah, a gente gosta de homem gato. Gosto muito. Tá na hora da rinha de boy magia, tá? Ai, meu Deus. É o seguinte, é tipo campeonato mata-mata. Cada rodada, você vai me dizer quem você prefere entre duas opções. Tá bom. Vambora? Aham. Diogo Nogueira versus Alexandre Pires. Diogo Nogueira. Porra, a gente gosta de um pé na areia, né? Dioguinho, meu amor, Cauã Reymonds ou Tiaguinho? Cauã. É pra considerar que estão todos solteiros. É. É, só pra considerar, gente. Rodrigo Hilbert ou Caio Castro? O Rodrigo? Do jeito que eu sou safada é querer os dois, né? Poderia ser também. É, não é nada mal. Um na frente, outro atrás. Olha. É, tudo, tudo se tem jeito. Rafael Zulu ou Léo Santana? Aí é sacanagem, produção. É... Nossa. Zulu. Zulu, é tudo de bom. Amigo. Te amo. Mas às vezes eu dou uma de Lauren Prota, sem problema nenhum, tá? Então, na segunda rodada, ficou entre o Diogo Nogueira e o Cauã. Quem você prefere? Diogo Nogueira. Hum, ela continua no pé na areia, hein? Caipirinha gosta de coco, hein? Agora ficou entre Rodrigo e Zulu. Zulu. Eita, caralho. Ai, eu gosto disso. Então vamos pra final. Então vamos pra final. Diogo ou Zulu? Zulu. Zulu, você é gostoso, te amo. Zulu, é muito bonito. Ai, meus amores, o papo tá tão gostoso. Sarah, foi um prazer te receber aqui. Eu amei. Estamos chegando no final. Olha, depois a gente continua essa conversa, tá? Lá no D-Rex, que eu quero saber de mais fofocas. Eu posso. Eu quero ir pra um rolê. Eu quero que você me ensina a ser mais descolada, porque eu sou meio idosa, entendeu? Amores, você que tá aí sempre assistindo aqui com a gente, muito obrigada, tá? Ó, senta o dedo no like, ative o sininho, que é, ó, a patroa o quê? Agradece. Beijo, Pau Gu, beijo, Brasil! Beijo!